Essa questão, esse ato de clemência constitucional é um ato privativo do Presidente da República. Podemos gostar ou não gostar, assim como vários parlamentares também não gostam muito. Quando o Supremo Tribunal Federal declara inconstitucionalidade de emendas, declara inconstitucionalidade de leis ou atos normativos, função constitucional prevista, esse check and balance para o Supremo. Assim como o ato de clemência constitucional não desrespeita a separação de poderes. Não é uma ilícita ingerência do Executivo, com devido respeito às posições de contrário, na política criminal que genericamente é estabelecida pelo Legislativo e concretamente aplicada pelo Judiciário. até porque indulto, seja graça ou perdão presidencial, seja individual, seja o coletivo, não faz parte da política criminal. É um mecanismo de exceção contra o que? Aquele que tem competência, o Presidente da República, entender excessos da política criminal, genericamente prevista pelo Legislativo e concretamente aplicada pelo Poder Judiciário. E nós temos exemplos no mundo todo.